Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje vou explicar sobre o nosso VP7, a nossa revista de consultora Tapawear, onde tem todos os nossos brindes de indicação e brindes de atividade. Fiquem de olho aí! Então vamos lá, nosso VP7, ele vem com o tema de super semanas de indicação. Então todo ano nós temos dois vitrines com super semanas. Vitrine 1 é super semanas de venda, vitrine 7 é super semanas de recrutamento. Então vamos começar aí os trabalhos de campo, todo mundo na rua, todo mundo trabalhando para divulgar para conquistar novos consultores. Consultor também pode indicar, líder precisa indicar. Então se você conhece alguém que queira fazer o cadastro, conversa direitinho com a pessoa e na hora do convencimento você pode passar o contato para a líder, que aí a líder finaliza o trabalho. E os brindes eles vêm lá dentro da sua caixa três vitrines depois, certo? Vou mostrar aqui então como estamos em super semanas de recrutamento. O início do VP fala justamente sobre indicações. Então tem aqui indicou, entrou, ganhou, que é quando a pessoa entra, faz o pedido, a gente ganha brindes. Nas super semanas os brindes são especiais. No Indique Fácil, por exemplo, a gente já está com um brinde que é equivalente ao brinde de indicação produtiva. Então compensa muito indicar nesse período, tá gente? Então se você indicar uma pessoa e essa pessoa fizer um pedido de 349 reais, você já tem o seu brinde garantido, que é o brinde do Indique Fácil, que nesse período é essa jarra elegância de policarbonato, que é maravilhosa. Ela é de 1,2 litros, aliás 1,6 litros, confirmei aqui. Só que ela vem na cor vermelha, tá gente? Essa aqui é a minha de uso, ela veio na cor branca, né, a minha, mas a do VP desse período ela vem na cor vermelha. Se a sua indicante entrar com 349 reais de venda, você já garante aqui a sua jarra elegância, certo? Com uma indicação produtiva, a indicação produtiva é aquela que quando a nossa indicada entra com pedido de 699. Então aí quando ela é uma indicação produtiva, você tem opções de escolhas de brinde, tá legal? Então uma das opções é a nossa Ultra Pro de 1,8 litros, que é essa daqui, é a forma, que pode ir no forno convencional, no forno elétrico, no micro-ondas, no congelador, tá bom? Ela tem o material diferenciado, ela é excelente. E aqui no canal tem um vídeo aí que eu usei a minha fazendo brownie. Então dê uma olhadinha aí no canal, que tem um vídeo usando ela, você pode usar ela pra fazer pão também, que fica muito legal nessa forma. E aqui no VP tem até uma receita aqui de bolo mármore, que foi o bolo que foi feito na reunião ontem, que estava uma delícia. Então você já pode garantir a sua pra fazer as suas receitas maravilhosas na sua casa. Ou você pode escolher esse kit aqui, ó, que é um kit bem grande, equivalente a brinde de duas indicações, tá gente? Que é a jarra, elegância, aquela mesma lá, seis copos e uma tigela. Eu tenho aqui os copos, mas o meu joguinho são quatro. Os copos são desse tamanho, tá? Só que na cor vermelha. A jarra é essa mesma que eu mostrei pra vocês. E a tigela elegância, que vem também formando esse jogo lindo. Tigela de 2,3 litros. Olha só, produtos em policarbonato. A gente sabe que tem aquela qualidade superior, né? Compensa muito. E aqui também a gente tem, com duas indicações, um produto queridinho por todo mundo aí que ama a Tapawear, que é a garrafa térmica. Esse modelo de garrafa térmica, que é o primeiro modelo que a gente teve aí, né? Hoje em dia tem aquele outro modelo, a Easy. Mas essa daqui que eu falo que é a padrão, né? Garrafa térmica padrão. Ela é de um litro, tá, gente? Apesar dela ser alta assim, ó, ela é um litro mesmo, tá bom? Só que é um formato diferenciado. Então, ela tem a tampa assim, que você ajusta aqui, ó, assim, pra servir e também pra abrir ela toda. E pra fechar. Então, dessa daqui, eu tenho já há mais de sete anos essa garrafa. Tenho ela tanto nessa cor quanto na cor rosa. E você, escolhendo esse brinde de indicação, olha como ele vem bem completo. Vem a garrafa, vem seis xícaras Premier, tá, gente? Aqui eu tenho só quatro, mas são seis. Então, você pode guardar assim, né? Pode guardar desse jeito que tava. E aí, fazer o seu cantinho do café. E também vem a bandeja, tá, gente? Tudo na mesma cor. Aqui as cores estão diferentes, porque são tudo de período diferente. Mas, é... No VP, são todas da mesma cor aqui, ó. Acredito que seja mais um tom de marsala, né? E aí, você faz o seu cantinho do café bem lindo, bem chique. E também, com duas indicações, você tem a outra opção, que são outro tamanho da forma Ultra Pro. Essa daqui são dois litros cada uma. As duas são iguais, tá? É esse tamanho maior. Nesse outro formato aqui, que é bem legal pra assar frango, né? Pra fazer várias receitas aí, ó. Também é uma opção com duas indicações produtivas, tá, gente? As duas pessoas precisam entrar com R$699,00. Agora, se você tiver duas indicações, que cada uma fez um pedido de R$349,00, pode somar pra você escolher o brinde de uma indicação produtiva, tá bom? Isso vale pra escolha de brinde e não pra qualificação de evento, tá, gente? Mas, o ideal é correr atrás que a indicação seja produtiva, e quanto mais indicações, melhor, que daí você vai ganhar todos os brindes aí disponíveis. E também, além disso, a gente tem troféu nesse período. Então, tem essa bolsa aqui bem grande, olha só. O material diferenciado, tem o fechamento lateral aqui, olha só que legal pra sair, pra fazer as entregas, né? Então, o consultor, ele vai garantir a dele, se ele tiver duas indicações produtivas. Duas indicações, além dos brindes, já tem direito ao troféu, tá, gente? Aqui no VP, a gente tem também explicação sobre o kit inicial, mas aqui no canal tem um vídeo sobre o kit inicial Tupperware. Então, quem tiver dúvida, dá uma olhadinha lá, que vale super a pena, porque tá uma explicação bem detalhada, tá, gente? E aqui, os nossos brindes de atividade. A gente que já é consultora, nós também temos os nossos presentinhos, né? A cada valor de pedido, a gente tem direito a brindes diferente. Nesse período, não está valendo mais o pedido mínimo de R$199, tá, gente? Agora, o pedido mínimo é R$229, porém, não tem direito a brindes de atividade mínima, tá bom? Pra poder ganhar o brinde de atividade mínima, o pedido precisa ser o valor que era antigamente o pedido mínimo, que é R$349, tá bom? R$349 de venda, mas o boleto ou o pagamento com cartão, enfim, independente da forma de pagamento, R$349 de venda, o valor a pagar tem o desconto da nossa comissão, tá certo? Então, aqui, vou mostrar pra vocês os nossos brindes. Com atividade mínima nesse período, nós ganhamos a tigelinha maravilhosa nessa cor aqui que eu achei linda, é transparente, gente. É bem difícil vir, né, transparente, e é muito legal porque daí você já armazena as coisas na geladeira, já sabe tudo o que que é, não precisa ficar abrindo, né, aqui é a de 500ml. Então, toda vez que a consultora ficar ativa com R$349, ela já tem a tigelinha dela garantida. Se ela ficar ativa as quatro semanas, a partir de R$349, então ela vai ganhar quatro tigelinhas dessa, tá legal? E na primeira semana, a atividade é grátis com o pedido de R$699. Então, além da tigelinha de 500ml, se você fizer uma venda de R$699, você ainda ganha a de 1 litro e a de 1 litro e 800, que são essas daqui, ó. Já montando um kitzinho muito lindo na primeira semana de pedido. Olha só, gente. Esse daqui, com certeza, eu quero pra mim porque tem a tampa vermelha, e nesse formato transparente eu não tenho tigelas maravilhosas nesse formato, eu acho que eu nunca vi, na verdade, elas transparentes. E além disso, tem o Plus na primeira semana. Olha que legal. Se a consultora fizer um pedido de R$969, ela pode adquirir a saladeira por R$49,90. E olha só, a saladeira combinando com as tigelas maravilhosas, também transparentes, com a tampa vermelha. Olha que maravilha. Essa peça tem 6,5 litros. Uma peça ótima. Eu tenho bastante... Sempre tenho bastante saída dessa peça aí com as minhas clientes. Na primeira e na segunda semana, é liberado o PDA antecipado pra quem é consultora veterana, tá, gente? Consultora nova, não pode adquirir o PDA antecipado. Só depois de 12 semanas de pedido, certo? Mas quem é consultora veterana vai poder adquirir aí, com a venda de R$699,00, esse PDA completíssimo. Olha só quantas peças lindas. E eu estava muito ansiosa porque eu queria saber a cor dele. E lá na distribuição estava lá o mostruário, minha distribuidora impressor. Olha como ele é lindo. A jarra, a jarra Murano, de 2 litros. Temos aqui também duas tigelas Murano. Ó, essa daqui é a de 2,5 litros, isso. E essa daqui é a de 1,3 litros, olha só. Mas no PDA ainda vem a de 200 ml, a de 4,3 litros e a de 7,5 litros, veio que é aquela maior de todas. Olha só, eu achei linda essa decoração. Vou fazer rifa dele. Então, quem tiver interesse, vou deixar o WhatsApp aqui na descrição do canal. Aí vem também 4 copos de 500 ml, tá, gente? E tudo isso aqui, ó, sai por R$159,90 para a consultora veterana que tiver uma venda de R$699,00. Ou na primeira ou na segunda semana, tá bom? Ela pode adquirir. Mas quem é novo consultor não precisa ficar triste, tá bom? Quem ficar ativo nessas duas semanas, né, em alguma dessas duas, vai poder adquirir o kit de boas-vindas, ó. Aqui no início do VP, aqui na parte de cima do VP, tem aqui explicando, ó, com um pedido de R$349,00 ou mais. Então, se for R$229,00, não pode pegar, tá bom? R$349,00 ou mais, pode adquirir a tigela murano de 4,3 litros, que é a maiorzinha que essa, e essa daqui que é a de R$2,5,00. Então, vem essa e uma maior por R$59,90, gente. Muito barato. Então, a nova consultora pode adquirir aí pra vender, fazer rifa, várias coisas aí pra ganhar dinheiro, certo? E aqui, gente, olha só o que a gente tem na semana 26. A atividade, com pedido de R$699,00, a consultora pode adquirir a micróplus oval por R$49,90. Gente, olha que peça linda. Ela vem assim, ó, transparente, com as duas tampas. Essa tampa aqui e a tampa de encaixe, que você pode usar como bandeja. Gente, eu achei muito linda essa peça, esse policarbonato transparente, né? Parece de cristal, ó. Imagina se fazer uma sobremesa, fica muito lindo aqui. Olha só, pra pôr na mesa aqui, coisa mais chique. Achei muito lindo aqui e justamente aqui na VP tem uma receita, ó, de tiramisu de morango. Então, deve ser muito gostosa essa receita e ficou muito lindo aqui nessa peça. Aqui também, na semana 27, a gente tem mais tigelas maravilhosas, olha. Olha, a de 500ml vai vir em qualquer uma das semanas, como eu falei, né? Com a venda de R$349,00, ela já vem automática. E aí, com a venda de R$699,00, você pode ganhar a de 750ml e a de 2,6 litros. Aqui no final do vídeo, eu vou deixar uma foto com todas as tigelas maravilhosas pra vocês verem o kit que dá pra montar ficando ativa todas as semanas do vitrine, fora esses outros itens aqui diferentes. Só das tigelas maravilhosas pra vocês verem como vale a pena. E na semana 27, também tem o plus da atividade, que é, se você fizer uma venda de R$969,00, você pode adquirir através a oval múltipla de 2,6 litros por R$49,90. A travessa oval múltipla é essa daqui, ó. Eu já tive dela, mas eu vendi. Ela é bem legal que você pode mudar de lugar essa peça aqui, ó. Colocar, né, onde você quiser. Dá pra você cozinhar dois tipos de alimentos diferentes no micro-ondas de uma vez só, dividindo só aqui, ó, com essa peça. E aí, quando a minha chegar, eu vou mostrar pra vocês. Certo? Na última semana, nós temos como atividade, com pedido de R$699,00, a Mega Criativa de 10 litros. Olha só que linda nessa cor. Muito legal. E pra consultor novo, ela é de graça. Pra consultora veterana, ela sai por R$49,90. Então, gente, vale muito a pena ficar ativo, como eu falei pra vocês. Além disso, nós temos as vantagens pra quem é consultora estrela. Então, fiquem sempre atentos aí às informações. Quem é do grupo Fênix, a gente tem o grupo lá no WhatsApp, onde eu passo todas as informações. Então, fiquem atentos lá, que tudo o que acontece no mundo TAPOWER é falado lá, tá bom? E se você é de outra distribuição, né, que aqui no canal tem bastante gente, de outros estados, acompanhe também os grupos de vocês, as informações. E aqui no canal também, sempre que tem novidade, eu mostro aqui pra vocês. Tá legal? Bom, espero que tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, sugestões, só colocar aqui nos comentários. Obrigada e até mais! Obrigada e até mais!